Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida hoje aqui na Coluna Drone dica para você economizar bastante, para você comprar bastante coisas gastando bem pouquinho seguinte pessoal, a Banggood, a nossa parceira aqui da Coluna Drone fez questão aqui de entrar em contato com a gente para a gente anunciar o 1111 ou o 1111, como eles chamam lá na China o que é o 11.11? se representa aí na verdade o dia 11 do mês 11 de novembro porque é o seguinte pessoal, é uma tradição muito forte, bastante forte mesmo lá na China o 1111, que nada mais é que uma espécie de uma Black Friday para eles, tá bom? eles até tem, fazem assim uma Black Friday, como a gente conhece aqui no ocidente porém pessoal, para eles é muito mais forte, tem uma representatividade muito maior o 1111, que representa aí os dois 11, representa o dia dos solteiros, como eles chamam lá, tá bom? e o que eles fazem nesse dia pessoal? é realmente um dia que eles vendem muito, porque eles fazem muita promoção e não é igual aqui não, que eles levam preço antes da Black Friday para depois dizer que está dando desconto não pessoal, é desconto de verdade, eu já adquiro produtos com lojas chinesas há bastante tempo então eu posso garantir para vocês que existe realmente uma promoção efetiva, real mesmo nos produtos que eles anunciam lá, são mais de centenas de milhares de produtos para você adquirir não somente no que tange aqui o nosso hobby, a drones e tudo mais, não mas você tem muitos, mas muitos produtos mesmo, pessoal, no site inteiro da Banggood vale a pena você estar conferindo, tá bom pessoal? olha, para você aí que de repente precisa ou adquirir assim, está pensando, guardando aí uma vontade de comprar um rádio, trocar o seu rádio, então comprar um drone um pouco melhor, maior baterias, olha que oportunidade maravilhosa que são você comprar aqui as suas baterias nessa época do 1111 pessoal, é o seguinte, uma coisa que eu já vou dando uma dica para vocês eu vou mostrar para vocês na tela agora como é que você que está começando agora, você que nunca fez uma compra num site chinês, tem aquele receio, pessoal fiquem tranquilos, a Banggood ela é uma empresa extremamente séria, é uma das maiores lojas online do mundo, pessoal e mais de 90% dos nossos produtos aqui, que a gente mostra aqui na coluna drone vieram de lá, da Banggood, tá bom? eu vou mostrar daqui a pouquinho na tela para vocês como é que faz para comprar eu fiz um vídeo, né, falando sobre como comprar drones lá na China, tá? eu vou deixar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para você assistir esse vídeo que eu falo com muito mais detalhes mas eu vou mostrar aqui na tela agora para vocês como é que você faz de uma maneira bem simples você faz o seu pedido para você começar a ter os seus produtos você conseguir adquirir produtos com boa qualidade também gastando bem pouquinho, tá bom, pessoal? o cadastro no site é bem simples, é bem rápido e você vai ter acesso a um mundo de ofertas que a Banggood oferece para vocês não somente no Eleven Level, mas continuamente também beleza, pessoal? então, dá uma olhadinha como é fácil você fazer o seu cadastro e fazer uma compra lá na loja online da Banggood.com muito bem, então, pessoal, estou aqui no site da Banggood.com na verdade, esse aqui é o Hot Site Especial do Eleven Level, tá? ou Double Eleven, como você queira chamar também, tá bom? você pode entrar ou nesse aqui direto ou então no site da Banggood, banggood.com direto também, normal ou então você pode clicar em qualquer um dos links que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e você também vai poder aí você vai ser redirecionado para um produto específico, né? e dentro desse, dessa região aqui, né? dentro de site que vai aparecer o produto específico você vem aqui nessa parte aqui, ó todas as categorias, tá? no meu caso aqui, pessoal, está em inglês mas você também pode mudar aqui em cima, tá? você pode mudar a linguagem você pode trocar a linguagem colocar o site específico aqui do Brasil você tem uma série de configurações inclusive, por exemplo, deixar aqui os valores em reais, né? que você pode trocar aqui de default ele vem como dólar mas você pode colocar aqui em reais, né? clicou em save ele vai salvar, tá bom? então, todos esses detalhezinhos eu já mostrei para vocês no vídeo de como comprar nos sites da China, tá bom? como comprar drones no site da China, tá bom? então, aqui, pessoal, no hot site tem todos os produtos que você pode estar adquirindo e muito, muito mais, pessoal bastante coisa mesmo, né? tem até sapato, um monte de coisa, tá bom? bom, como é que vocês vão fazer? quando vocês clicarem aqui em qualquer um dos links aqui da descrição, né? de algum produto você vai aparecer um site semelhante a esse ou então, da Banggood, tá bom? e aí você coloca aqui, ó vamos supor que eu queira comprar, por exemplo um rádio FR Sky, né? um Taranis, né? vamos ver você clica aqui, escreve o produto que você quer o acessório de carro, etc vocês podem reparar, pessoal que algum desses produtos aqui eles já vêm com a indicação que esse produto já está com preço 11,11, tá bom? então você procura aqui qual que você quer, né? dentro das opções vamos supor que eu vou comprar aqui esse Taranis X9 Lite aqui, tá? então, achei lá cliquei em cima do produto é muito simples, pessoal é como comprar em qualquer outro site aqui do Brasil, tá bom? aí você vê aqui as informações e descrições lembrando que o meu está aqui em inglês mas você pode estar colocando em português também tá bom? aí você tem aqui umas opções aqui, pessoal aqui, ó tá aparecendo aqui, ó chip from, né? que seria qual é o qual o armazém que vai vir o seu produto, tá? então, às vezes pessoal é interessante você estar colocando aqui as opções porque, às vezes, o preço ele é diferente de cada um dos armazéns alguns chegam mais rápido os outros chegam, mas menos rápido outra coisa que, às vezes, não tem uma cor específica que você quer nesse armazém mas no outro armazém tem tá bom? aí você escolhe a cor escolhe a versão que você quer não sei o que aqui embaixo tem a a shipping, né? o envio, né? tem estoque, né? então, é importante você estar vendo isso aqui tem estoque e aqui, pessoal tem uma opção aqui Brasil Direct Mail você pode clicar aqui em cima e você tem opções a maioria desses tem opções de você enviar ou você pode enviar aqui para o frete o frete Brasil esse Brasil geralmente chega mais rápido, tá? ou então esse Air Purcell Register né? então, dependendo do valor aqui você pode selecionar o valor que você quer que seja mais barato ou então evite só, pessoal EMS é como se fosse um courier, né? é um é um produto é um pode ser taxado tá bom? bom, você está aqui você escolhe aqui qual é a forma de envio que você quer quantidade que você quer e adicionar o carrinho e adicionou o carrinho aí você pode vir aqui continuar comprando então você vai lá para você vai lá para o carrinho para você visualizar o que você quer tá bom? então aqui, pessoal aqui eu tenho outros produtos aqui que eu vou estar adquirindo posteriormente mas aí chegando aqui pessoal vocês veem aqui tem um resuminho aqui daquilo que você quer se você quiser editar você clica aqui edita e volta para a página anterior tá? a quantidade e o valor que vai ser total aqui tá bom? beleza? feito isso, pessoal você vai lá para aqui embaixo nós temos aqui as opções de check-out você pode pagar ou por paypal ou então você vem aqui por sítio check-out tá? só clicar aqui e aí vai aparecer esses detalhes aqui de envio pessoal aí você dá uma última conferida aqui você pode mais uma vez trocar o método de envio lembrando que esse método de envio se for uma unidade só um produto específico você pode mudar às vezes dependendo se você vai comprar de vários uma vez uma vez só você compra 10, 15 produtos diferentes pode vir de armazém diferentes então essa opção às vezes pode não estar selecionado aqui tá bom? isso aqui pessoal é uma esse adship insurance nada mais é que um seguro caso acontece qualquer problema você paga apenas uma vez 15 reais aqui nesse caso especificamente 15 reais e a Banggood devolve o dinheiro integralmente tá? independentemente do que aconteça se de repente lá o correio perder alguma coisa assim é interessante você marcar isso aqui porque especialmente em produtos mais caros né? eu como passa de 300 reais por exemplo eu sempre marco 200, 300 reais eu sempre marco essa opção aqui tá bom? então aqui tem um resuminho da compra se você tiver algum cupom de desconto pessoal lembrando que algumas vezes aparece aqui se você tiver algum cupom de desconto pessoal você vem aqui embaixo às vezes aparece aqui produz assim com marcado promo quando tá marcado promo não dá pra colocar cupom de desconto tá bom? então aqui você pode selecionar quais são os cupons que você já tenha na loja ou então você coloca o cupom que a gente escreve lá embaixo nas descrições do vídeo beleza? aqui no caso é quando você já é um cliente já mais antigo você já vai acumulando pontos aí você pode por exemplo converter esses pontos aqui em desconto né? então por exemplo no meu caso aqui ó eu tenho aqui como eu tenho bastante compras bastante pontos eu coloquei aqui esse máximo para o valor da compra tá certo? então eu coloquei aqui esse desconto esse desconto aqui né e aí me descontou 76 reais né bem bacana tá bom? lembrando mais uma vez tá pessoal se tiver marcado promo o produto que você comprou marcado promo ele vai ficar você não vai conseguir colocar esses pontos aqui tá bom? isso aqui é só para produtos normais não em promoção beleza? aqui você tem as opções aí vem se vendo as opções aqui de compra você pode utilizar o seu Banggood Pay é como se fosse uma carteira virtual você pode colocando dinheiro na Banggood você vai comprando bem mais rápido tá bom? é como se fosse um cartão daquele pré-pago você recarrega aqui você tem as formas de pagamento você tem todos esses cartões aqui mais uma vez lembrando que pode ser o seu cartão nacional que você usa aí para você comprar isso os seus produtos como eu falei anteriormente via Paypal da mesma forma você vai lá e joga dinheiro lá coloca dinheiro na Paypal você usa esse esse método de pagamento aqui ou então o que eu 99% das vezes eu faço boleto bancário igualzinho ao que eu uso por exemplo para comprar sei lá para pagar em uma lotérica qualquer coisa tá bom? então você coloca aqui o seu CPF coloca aqui as suas informações aqui de nome no meu caso já salvei e aí é só vem aqui clicar em place order né nesse momento aqui pessoal vai ser enviado para você no seu e-mail tá uma 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 confirmação da compra e através daquele e-mail você pode simplesmente ou você imprime ali na hora ou você paga com o seu aplicativo do seu banco normalmente tá bom pessoal fácil simples assim pessoal que vale muito a pena lembrando mais uma vez tá pessoal o banco de uma empresa bem séria e você vai você pode comprar sem problema sem prejuízo você já viu aqui na acumuladora a quantidade de produtos que nós temos e a quantidade que nós temos também já recebemos e ainda vamos mostrar aqui no canal ou seja vem tudo bonitinho vem certinho tá bom viu como é fácil então pessoal é o seguinte o 1111 ele vai do dia 10 do 11 até o dia 12 do 11 às 4 horas da tarde horário chinês para eles lá tá bom então do dia 10 até o dia 12 você consegue comprar com bastante essas promoções do 1111 você pode fazer o uso desses descontos que eles dão algumas pessoas falam assim mas não seria interessante por exemplo eu já comprar agora ou melhor não seria legal eu comprar somente no dia do 11 do 1111 pessoal eu vou dizer um relato meu mesmo particular que sempre quando eu pensar em fazer isso vou guardar minha graninha aqui para comprar exatamente no dia 11 do 11 aí chegava no dia 11 do 11 o produto já tinha acabado porque é o mundo inteiro comprando no site lá da Banggood então pessoal então vale a pena você aí que precisa de algum produto já faz a sua compra agora mesmo pessoal ou melhor já vai pesquisando e lá no dia quando chegar dia 10 aí você já faz a sua compra já deixa pelo menos é assim que eu faço já deixa anotadinho o que eu quero o link do que eu preciso e aí quando chega dia 10 aí eu faço lá minhas compras então pessoal não deixa para chegar exatamente no dia 11 mesmo dia 9 dia 10 você já pode já está começando a adquirir aí com o preço garantido do desconto do 1111 aparecendo lá em cima o bannerzinho que indica que aquele produto especificamente está com o preço 1111 do dia dos solteiros aí você pode fazer a sua aquisição com um preço bem bacana beleza então pessoal lembrando também aqui na descrição do vídeo mais uma vez eu lembro vou deixar aqui para vocês o link para vocês assistirem o vídeo completo de como vocês adquirem produtos na China tá bom lá no site e também eu vou deixar vários cupons de desconto aqui que eles mandam para a gente aqui vou deixar aqui também na descrição do vídeo vale a pena você já conferir aqui tá bom certinho então moçada então vale muito a pena pessoal está muito bacana o dia dos solteiros né o 1111 desse ano aqui da Banggood e eu faço questão quando você for comprar por favor pessoal dá esse help aqui para a coluna entra em qualquer um dos links aqui embaixo do lado do site abrindo o site da Banggood você pesquisa o que você quer através dessa dessa forma ou seja você abre o link abrindo lá a página vai lá no campo pesquisar na parte superior e aí você faz a sua pesquisa dessa forma pessoal você vai estar ajudando aqui a coluna bastante também tá certo então moçada bom pessoal é isso aí então fica essa diquinha aqui para vocês bem bacana aproveita pessoal nem a Black Friday chega aos descontos né os descontos da Black Friday não chegam aos descontos do 11 do 11 tá bom vale muito a pena mesmo certinho então pessoal legal então pessoal se você curte drones gosta do assunto então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo pra vocês e boas compras e aí e aí